Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quando esse vídeo chegar até você, espero em Deus que te encontre bem, debaixo da graça do nosso Senhor. Eu sou o Reverendo Diego e nós estamos juntos de volta, depois de um período de 15 dias de férias que eu tirei, em que a gente teve a companhia da Letícia, Letícia Paradela nos auxiliou na nossa Escola Bíblica Dominical e continua nos auxiliando, está junto comigo dividindo essa classe, o que muito tem alegrado o meu coração, então mais uma vez eu quero agradecer a Letícia e hoje eu estou de volta, para a gente continuar com a nossa décima primeira lição da revista Uma Viagem pela História da Redenção. A gente começou lá no livro do Gênesis, falando sobre Adão e Eva, sobre os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, passamos por Moisés, falamos um pouco sobre Josué, já chegamos a Davi na última aula, a Letícia falou sobre o Rei Davi, vale muito a pena, se você perdeu alguma aula, não conseguiu assistir algum encontro, volta lá na nossa playlist, lá no YouTube, no canal da nossa igreja, que você vai encontrar as aulas anteriores. A ideia, como a gente tem falado até aqui, é fazer assim um sobrevoo, a gente vê um panorama da história bíblica, que é a história da redenção, a história da nossa salvação, de como Deus agiu e como tem agido ao longo da história para transformar, para salvar a nossa vida. A ideia, nessa primeira revista, é a gente falar até o livro, o primeiro livro dos reis. A gente está chegando aqui, nós estamos chegando aqui nessa primeira parte do livro dos reis, é a aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a vida de uma das personagens mais impressionantes, mais fantásticas, mais cativantes do Antigo Testamento, que é o Rei Salomão. A gente vai dar uma olhada primeiro na história dele, de como ele chega no cenário bíblico, um pedido muito especial que ele faz a Deus. E depois, a gente vai ver como esse pedido, embora especial, maravilhoso, ele não é suficiente para evitar que Salomão encorra ali, caia em alguns erros, em alguns pecados. Isso tudo para que a gente se lembre. E esses serão os focos da nossa lição nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Em primeiro lugar, a fortalecer a nossa confiança em Deus. Lembrar que a gente pode sim confiar no Senhor, ele ouve a nossa oração, e segundo a sua vontade, sempre boa, perfeita e agradável, ele nos atende. A gente pode confiar nele. Não apenas isso, mas saber que a verdadeira sabedoria, sabedoria, a sabedoria que transforma a nossa vida, a sabedoria que faz com que a gente tome sempre, ou pelo menos na maior parte das vezes, as melhores decisões, essa sabedoria vem de Deus. Vem de Deus. E é isso que a gente vai ver também na vida do próprio Salomão. Estou olhando aqui as minhas anotações, as minhas 73 laudas aqui no computador. E, claro, finalmente, uma terceira lição, é a gente ficar atento aos ídolos que podem surgir no nosso coração. Porque, como já dizia o João Calvino, um dos patriarcas, a gente pode chamar assim, um dos grandes homens, uma das grandes personagens na história da Reforma Protestante. O que é isso, Diego? Nunca ouvi falar nesse cara. Dá um Google, porque a gente precisa saber quem foi João Calvino. João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O que é isso, Diego? Pesado isso. Fábrica de ídolos em que sentido? Não ídolo no sentido de uma pessoa que a gente admira, seja do campo do esporte, do campo da arte, do campo da ciência. Você é uma pessoa que a gente, puxa, eu gostaria de jogar bola como o Cristiano Ronaldo. Ele é o ídolo de muita gente. Não, não, não é nesse sentido de ídolo que a gente está falando. Eu estou falando aqui no sentido de ídolo. E o João Calvino, que é o autor dessa frase, ele falava no sentido antigo da palavra ídolo. Ídolo como aquela figura, aquela imagem, aquela divindade que a gente oferece à nossa vida, que a gente dedica ao nosso tempo. Esse é o sentido mais antigo. Daí, vem uma palavra que é muito importante na Bíblia, que é idolatria. A Bíblia dizia, e fala, dizia no passado para os povos da antiguidade, e continua falando para mim e para você hoje ainda, que sempre que a gente abandona Deus, sempre que a gente abandona a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente está incorrendo em idolatria. Esse é o ponto e esse é o terceiro foco da nossa lição aqui hoje. Então, a gente vai orar agora, pedindo a Deus que nos abençoe, que nos ajude para que a gente aprenda um pouco mais nesse tempo. Vamos orar, então? Senhor, obrigado por estarmos juntos aqui. Obrigado porque é em torno da tua palavra que a gente se reúne e é a nossa esperança que fales ao nosso coração. Que o Senhor nos lembre, Pai, uma vez mais hoje, a partir dessa primeira parte do Livro dos Reis, a partir desse sobrevoo pela vida do Rei Salomão, que a gente precisa, Pai, tanto da tua sabedoria quanto de manter vigilantes o nosso coração. Ajuda a gente, Pai, porque o desafio é muito grande. Abençoa a gente nessa hora. É a nossa oração. Agradecidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém? Vamos lá, então? Então, mantenha a sua Bíblia aí aberta no primeiro Livro dos Reis. Se você não conhece ainda, não leu essa história, é maneiro demais. Eu sou suspeito para falar, não apenas porque gosto muito da Bíblia, mas também porque gosto muito de história. Sempre fui muito fã de história. Eu, quando cheguei na igreja, eu cheguei na igreja ali com os meus 17 para 18 anos, exatamente nessa transição, estou com 37 agora, eu comecei a ler a Bíblia exatamente por aí. Comecei ali pelo primeiro Livro do Samuel. Eu me lembro como se fosse hoje, porque sempre me encantou a história do Davi, do Rei Davi. Tanto que a Bianca concordou da gente colocar o nome do nosso primeiro filho, a Bianca e a minha esposa de Davi. Então, eu comecei ali pelo primeiro Livro de Samuel e engatei nos livros chamados Históricos. E aqui, no primeiro Livro dos Reis, no início do livro, a gente vai ver a história de Salomão, a oração que Salomão faz quando ele dedica o templo que ele construiu a partir do sonho, da visão que o pai dele, o Davi, teve. E a gente vai, então, entender e refletir um pouco sobre a história de Salomão. E aí, claro, a partir da vida dele, tirar algumas lições para a gente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente começa com uma história meio de novela, meio de filme de espionagem, de uma série, tipo um Game of Thrones, que é uma série de muitas lutas, muitas questões políticas, que vai caracterizar, e muito, por incrível que é isso, Diego. Vale a pena dar uma lida na história de como o Salomão acende ao trono. Tanto que o primeiro tópico da nossa revista, que o autor propõe para a gente, é assim, uma coroa, muitos desafios. Por quê? O Salomão, ele acende ao trono. Ele se torna rei de Israel, o terceiro rei de Israel. Deixa eu beber uma água aqui, enquanto eu... Espera aí, deixa eu beber uma água. Quando ele se torna o terceiro rei de Israel, Saul foi o primeiro, Davi foi o segundo, Salomão foi o terceiro, não foi uma parada simples. Não foi, ah, meu filho, vem aqui, você vai ser o rei e tal. Não foi. Aliás, a história do Salomão já começa, sim, com o que nós diríamos hoje, com uma treta enorme, com uma treta sinistra. E a gente vai ver isso lá no segundo livro de Samuel, no capítulo número 11, que é quando Davi, ele conhece aquela que viria a ser a mãe do Salomão. Ela se chamava Batseba. E eu não vou falar isso para você, não, porque não é o nosso foco aqui hoje, mas vale a pena dar uma olhada lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, porque, assim, é muito sinistro. É muito sinistro o que o Davi faz. E a gente já falou sobre a história do rei Davi, e a gente conhece muito bem. Ele não era perfeito, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, mas ele não era perfeito. E as circunstâncias em que ele conhece a Batseba são muito estranhas. A Bíblia fala do erro de Davi de forma, assim, bastante convicta e vale para a gente como lição também, o que também vai acontecer com o Salomão. Mas vamos voltar aqui. O Salomão, ele não era o filho mais velho do Davi. Na verdade, nem o Adonias, que era um irmão de Salomão, era o filho mais velho. Mas no momento em que o Davi está chegando à velhice e está chegando o tempo da sucessão na monarquia, o Adonias, ele meio que mata no peito e fala, ó, é comigo. Eu sou o rei, eu sou o cara. E ele faz ali meio que um complô. Pega algumas pessoas próximas. Você vai encontrar essa história no primeiro livro dos reis, ali no capítulo primeiro, a partir do versículo cinco. Dá uma olhada lá. Ele arma ali um grupo, arma uma festa, uma recepção, e ele fala, o rei agora sou eu. Só tem um problema. Só tem um problema. A gente sabe que a monarquia, o povo de Deus, ela era regida por Deus, ela era guiada por Deus, era Deus quem escolhia os líderes sobre Israel. Não era apenas uma questão de ser filho, de ser filho mais velho e tal. Até porque nem o Adonias era o filho mais velho. O filho mais velho de Davi era o Aminon. Mas, enfim, isso acontece e não dá certo. Não dá certo. Naquela coisa ali, como eu falei, Game of Thrones, aquela disputa de poder, o Adonias não se dá bem, porque a escolha de Deus era Salomão. Era Salomão. E a Bíblia fala isso em alguns momentos, por exemplo, lá no primeiro livro das crônicas, no capítulo vinte e oito, no versículo cinco. A Bíblia fala claramente que o Salomão era o escolhido de Deus. E isso aqui, eu quero abrir um pequeno parênteses, porque às vezes a gente olha para a nossa vida e fala puxa, eu não sei fazer nada, eu não dou certo para nada, eu sou muito tímido, eu sou muito extrovertido, falo demais, ou eu tenho dificuldade para entender, eu tenho que ler muito, pesquisar muito, eu demoro para entender, ou eu isso, seja lá a questão ou a fraqueza ou a dificuldade que a gente tem. A Bíblia lembra para a gente que todos nós as temos. Deus não escolhe e usa alguém pela sua própria capacidade. Então a gente vai ver na Bíblia várias vezes isso acontecer. Moisés não era especial, pelo contrário, ele fala que não falava direito e tal, mas Deus escolhe ele. José não era o filho mais velho, ele tinha vários irmãos, dez, onze irmãos mais velhos do que ele, mais fortes do que ele, mas é José quem Deus chama. A gente vê isso lá no livro do Gênesis. Davi, o próprio pai de Salomão, ele não era o filho mais velho, não era o filho mais forte, não era o mais bonito, mas Deus o escolhe. Por quê? Porque Deus tem a sua maneira de enxergar o mundo e guiar a história. Salomão entra aí nessa vontade soberana de Deus de orientar, de guiar a história. Seu pai Davi reconhece isso e dá para o Salomão o seu trono. E tem um texto lá de 1 Cronicas 29, dos versículos 22 a 25, que é bem legal, eu vou dar uma lida aqui, se estava com a bíblia aberta em 1 Reis, vale a pena ir lá no 1º Livro das Crônicas, e aí só aqui um segundo parênteses, 2º Livro das Crônicas, 1º Livro das Crônicas, é diferente de 1ª Carta de Paulo a Timóteo, 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, porque lá no Testamento é carta e aqui são livros. Aí só uma curiosidade hermenêutica de leitura, de interpretação do texto, fecha o parênteses. 1ª Crônicas, até eu encorri em erro agora, 1º Livro das Crônicas, capítulo 29 a partir do 22, pela 2ª vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por príncipe, como rei, e a Zadok por sacerdote. Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, olha isso, e prosperou, ou seja, foi bem, e todo o Israel lhe obedeceu, ou seja, todo o povo lhe respeitava. Olha o versículo 25 agora, 1º Crônicas, 29, agora o versículo 25, O Senhor engrandeceu sobremaneira a Salomão perante todo Israel, deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Está vendo? O chamado de Deus para Salomão superou o chamado de Davi, assim, em grandeza, em glória, e claro, também o chamado de Saul. E aí, de tantas, a gente vai ver nesses textos, há muitas palavras, muitas orientações que o Davi, o pai, dá para o seu filho Salomão. Eu quero destacar duas aqui, que o Davi fala com Salomão, voltando lá no 1º Livro dos Reis, no capítulo 2, os versículos 1 e 2, o Davi diz assim, o texto diz assim, aproximando-se os dias da morte de Davi, ou seja, Davi estava próximo de falecer, de vir a morrer, deu-lhe ordens a Salomão, engraçado isso, porque ele dá uma ordem, na verdade, duas, para o Salomão, seu filho dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, ou seja, um eufenismo, uma figura de linguagem para suavizar o que está sendo dito de fato, ele está dizendo, eu vou morrer, eu vou pelo caminho de todos os mortais, e aí vem as ordens, coragem, pois, e se, homem, coragem, pois, e se, homem, então primeiro, coragem, não precisa explicar muita coisa, o Salomão teria muitos desafios pela frente na sua vida, e era essencial que ele enfrentasse esses desafios com coragem, lembrando, como a gente já viu várias vezes, por exemplo, no Senhor dos Anéis, nas Crônicas de Nárnia, coragem não é ausência de medo, a coragem vem exatamente quando a gente enfrenta os nossos medos, e ali, com bravura, com valentia, a gente vai lá e enfrenta os nossos medos, agora, essa segunda ordem do Davi é interessante, porque ela tem a ver muito, ela tem um peso histórico muito grande, quando ele fala ser homem, é da onde vem, por exemplo, no português, a palavra hombridade, que na verdade, eu pesquisei, tá gente, eu não sabia disso, eu pesquisei, vem de uma palavra espanhola, uma palavra em espanhol, que eu não vou saber pronunciar aqui, os falantes aí da língua espanhola que me perdoam, que é hombridar, hombridar, seria mais ou menos isso, que tem a ver com o caráter, a lealdade, a justiça, no passado, eram virtudes, em geral, associadas ao homem, o que é uma infelicidade histórica, a gente pode dizer assim, mas o Davi está falando de acordo com o seu tempo e com a sua cultura, então hoje, o que a gente pode traduzir essa palavra, porque são qualidades, obviamente, pelo amor de Deus, que também estão nas mulheres, coragem, lealdade, virtude, caráter, verdade, firmeza, alguém em quem se possa confiar, um Salomão ia precisar dessas características para cumprir o chamado que Deus deu para ele, muita coragem para guiar o seu povo e justiça, bondade, força de caráter, virtude para guiar o seu povo, e aí, a gente termina aqui essa nossa primeira parte, são três, nossa primeira lição, porque com a gente não é diferente, com a gente não é diferente, guardadas aí as devidas proporções, porque nenhum de nós somos reis, todos nós temos os nossos desafios, as nossas dificuldades, o desafio de Salomão era suceder o seu pai, um rei extraordinário, que foi o rei Davi, mas nós também temos os nossos desafios, quais são eles? Quais são os seus desafios? O que você precisa de coragem e de caráter, de lealdade, de verdade, para poder enfrentar? A gente pode contar com Deus para nos auxiliar como Salomão contou, e essa é a nossa segunda lição. A primeira lição, a gente falou sobre os desafios de Salomão para ascender ao trono e para reinar, numa segunda lição, a gente vê um pedido muito especial que o Salomão faz para Deus diante dos desafios que ele tem. Porque olha aí, olha aí, primeiro livro dos reis, capítulo 3, versículo 5, a gente vai ver Salomão orando, está falando com Deus, dos desafios que ele tem, da dificuldade que é para guiar o povo, da falta de capacidade dele, ele assume isso, ele assume que puxa, ah, Deus, é difícil, eu não vou dar conta, é muita coisa para mim, e aí ele faz um pedido para Deus, ele fala assim, olha lá o texto, primeiro reis, 3, 5, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, Gibeão era o lugar que ele estava, de noite em sonhos, ele teve um sonho, disse-lhe Deus, gente, para aqui, para aqui, Deus disse para ele, foi o próprio Deus que falou para ele, pede-me o que queres que eu te dê, gente, não, não dá, não dá, sempre que eu penso nesse texto, eu fico assim, estupefato, 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 fico assim, louco, não é possível, imagina, gente, por um segundo, que você é o Salomão, e num sonho Deus apareceu para você, Letícia, Pedro, Maria Luíza, Lucas, Paulo, não é, Pedro Torres, Vitória, Francisco, não é, pede o que você quiser, pede Elise, pede Bia, pede o que você quiser que eu vou te dar, o que que você pediria, hein, o que que eu pediria, você sabe que esse pedido revela muito do que vai no nosso coração, né, pois bem, olha o que que o Salomão pediu, Salomão pediu o seguinte, primeira reis, primeiro livro de reis, 3,9, não é, dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar, julgar é guiar, reger, reinar, essa é a ideia, para julgar o teu povo, para que, prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo, gente, viu isso, o Salomão, podendo pedir a Deus qualquer coisa, ele pede sabedoria, ele pede inteligência, ele pede capacidade para discernir o bom do ruim, o bem do mal, ele pede que Deus oriente ele, é impressionante isso, não é, primeiro eu me pergunto, será que eu pediria isso? e essa é uma lição fantástica para a gente, o que que a gente tem pedido a Deus? Quais têm sido os desejos do nosso coração? O que que tem assim povoado as nossas orações? O Salomão pede a Deus sabedoria, né, e aí é fantástico porque Deus, e a gente vai encontrar isso na sequência do texto, não é, no capítulo 3 de 1º reis a partir do versículo 10, primeiro, eu vou ler só o versículo 10 e depois você lê a continuidade aí, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa, né, ele não pediu, diz lá o texto, longevidade, não, ou seja, viver muito, né, riqueza, não pediu a morte dos inimigos, ele como um rei, um soberano, num tempo de muitas guerras, né, poderia ter pedido a morte dos inimigos, né, mas ele pediu entendimento para discernir o que é justo, e aí Deus respondeu para ele, lá no versículo 12, né, eu vou fazer isso, eu vou dar para você um coração sábio e inteligente, mas não de qualquer tipo, de modo que, antes de você, não houve nenhum como eu farei de você, e aí olha o versículo 13, o versículo 13 é o bônus, vamos dizer assim, né, porque junto com a sabedoria, e exatamente porque, é uma grande ironia aqui no texto, né, exatamente porque o Salomão não pediu, Deus deu a ele riqueza, deu ele glória, deu ele um nome famoso, né, e isso, gente, para a gente é uma lição extraordinária, né, porque ele pediu a Deus o melhor que eu e você ainda hoje podemos pedir, sabedoria, né, que a gente aprenda com Deus a lidar com as circunstâncias da nossa vida, pela graça de Deus, Deus deu muito mais do que Salomão pediu, e aí, na continuação do texto, aí a partir do versículo 16, a gente tem assim um exemplo fantástico da sabedoria de Salomão, né, o texto conta uma passagem, um momento da história do Salomão, que ele recebe duas mulheres, né, e vale a pena ler a história inteira, eu estou aqui resumindo, não é, que as duas alegavam que o, era mãe da mesma criança, não é, as duas moravam juntas, as duas tiveram filhos no mesmo período, e aí um dia o filho de uma delas morreu, não é, e roubou o filho da outra, que estava dormindo, né, e colocou o filho morto, que coisa louca, né, colocou o filho morto no lugar do filho da, que estava vivo, e quando ela acordou de manhã, falou, esse filho não é meu, não é possível, alguma coisa aconteceu, e aí, para dirimir o assunto, para resolver a questão, elas vão até Salomão, e aí Salomão vem com uma, gente, impressionante, né, ah, as duas estão dizendo que são mãe da mesma criança, não tinha exame de DNA naquela época, né, não tinha como fazer fio de cabelo e tal, não sei o que, qual é a ideia que o Salomão tem? Me tragam uma espada, me tragam uma espada, que eu vou cortar essa criança no meio, e aí, já que as duas estão falando que são a mãe verdadeira, né, então, uma metade fica com a mãe, a outra metade com a outra mãe, que é isso, Diego, isso é sabedoria, matar a criança, cortar a criança no meio, tá louco? Não, gente, não, o Salomão viu a frente, não é, porque quando ele dá essa, essa sentença, essa decisão, não é, imediatamente a mãe verdadeira se desespera, não, 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 por favor, não, então faz o seguinte, dá para ela essa criança, mas não mata a criança, por favor, né, enquanto a outra, que não era a mãe verdadeira, ela fala, é, mas por mim tudo bem, achei ótimo, né, não vai ficar nem comigo e nem com ela, por mim, pode cortar no meio, ora, qual é a mãe que faria isso com seu próprio filho, não é, e aí a mãe que pede para que a vida da criança seja culpada, ela é reconhecida por Salomão como a mãe verdadeira, que sacada do Salomão, incrível, não é, aliás, a sabedoria dele é tão grande que você vai encontrar, por exemplo, lá no capítulo 10, o encontro do Salomão com a rainha de Sabá, não é, a riqueza, a sabedoria do Salomão, é muito legal esse texto, e aí qual é a lição que a gente pode recolher aqui, primeiro, não é, eu me lembrei, não tinha como não se lembrar, da história do Aladim, porque não parece com isso, o Aladim esfrega lá a lâmpada, aí vem o gênio e concede para ele alguns pedidos, e a gente vê filmes assim, histórias assim, eu até fiz na época da escola, uma peça de teatro, que foi o retorno de Jafar, eu era o Jafar, enfim, tempos antigos, mas a gente fica pensando, meu Deus, o que eu pediria se tivesse uma chance dessas, o que você pediria? Salomão pediu sabedoria, e o resultado foi, claro, extraordinário, então eu pergunto novamente, o que a gente tem pedido a Deus? O que a gente tem colocado diante de Deus em oração? Porque veja gente, e aqui a gente já vai partir para a última lição, é tão importante quanto saber o que pedir, porque o Tiago, lá na carta dele, lá da Bíblia, ele vai dizer que muitas vezes a gente pede e não recebe, porque pede mal, pede e não recebe, o Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites, muitas vezes a gente pede e ora, e espera de Deus e não recebe, porque a gente está pedindo aquilo que não agrada a Deus, mas tão importante quanto pedir, saber o que pedir, é saber usar aquilo que Deus ou nos tem dado já ou ainda irá nos dar, essa é a nossa terceira lição, então a gente falou primeiro como Salomão começa a sua vida e os desafios que ele enfrenta, em segundo lugar a gente vê essa oração e esse pedido muito especial que o Salomão fez, e agora a gente vai falar sobre, de fato, Salomão foi sapientíssimo, eu nem sei se existe esse superlativo, mas como todos nós, ele foi um homem pecador, ele foi uma pessoa pecadora, porque, e aí eu me lembrei, acho que eu até falei isso com a UPA na Devocional, em alguma Devocional há um tempo atrás, que eu sempre me lembro quando eu falo sobre esse tema, de uma propaganda da Pirelli, da década de 90, não estou fazendo aqui nenhum merchan, como o pessoal fala, da Pirelli, é que a propaganda realmente é muito boa, e ela usava, tem uma, 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 dois das, das, esqueci agora, das cenas, vamos dizer assim, de outdoor e tal, era exatamente com o Ronaldo Fenômeno, o primeiro Ronaldinho, já está até aposentado, vocês aí nem viram ele jogar, eu vi Ronaldinho ser campeão do mundo, com a seleção brasileira em 2002, 2002, foi fazer 20 anos agora, muitos de vocês, não é, só viram os vídeos no YouTube, enfim, e os pés do Ronaldinho, nessa propaganda, eles, os pés dele eram de, de sola de pneu, enfim, não é, mas o que que diz o tal do slogan da Pirelli, Diego, não é, estou dando mal voltão, potência não é nada sem controle, potência não é nada sem controle, não é, qual é a ideia do comercial, não adianta você ter um carro espetacular, maravilhoso, potente, se os pneus dele não são bons, e na propaganda, é claro, os pneus bons eram os da Pirelli, não é, mas qual é a ideia disso, isso vale para a vida, não é, eu posso ter muita sabedoria, muitas virtudes, muitas capacidades, muito inteligente, e tal, mas o que que eu estou fazendo com isso? Porque potência não é nada sem controle, né, trazendo aqui para a nossa lição, sabedoria como a de Salomão, beleza, inteligência, riqueza, não é nada, não significam nada, se não estiverem debaixo da vontade de Deus, esse é o ponto aqui, né, o Salomão, embora sábio como ninguém antes dele, é o que diz o texto, ele não ficou livre de erros, não ficou livre de pecados, de desacertos, e os erros que ele cometeu, como acontece muitas vezes, acontece hoje ainda com a gente, eles meio que vão se tornando uma bola de neve, né, uma bola de neve, é igual mentira, eu sempre falo isso, falo com Davi, falo com os amigos, falo com os colegas e tal, gente, o mentiroso, ele tem que ser, assim, uma pessoa com a mente brilhante, uma memória absurda, por quê? A verdade, ela sempre vai ser a verdade, hoje e daqui a 50 anos, a verdade não muda, a verdade é a verdade, a mentira não, a partir do momento que eu conto uma mentira, que a pessoa conta uma mentira, ela tem que manter a mente dela ela sempre alerta para que ela não seja pego ali no deslize, e se descubra que aquilo que ela contou, que ela disse, que ela mostrou, que ela falou, enfim, é mentira, e isso, para manter essa mentira, a pessoa em geral, ela vai criando outras mentiras, criando outras situações, aumentando o problema, é o que acontece com o Salomão, o Salomão, gente, ele tem, a gente vê isso ali, no primeiro livro dos reis, no capítulo 11, vale a pena dar uma olhada lá, aliás, vale muito a pena dar uma olhada lá no capítulo 11, ele, você sabe, na antiguidade, todos vocês estão estudando história, uma das maneiras que os povos tinham de fazer alianças, para acabar com as guerras, para preservar o patrimônio, para manter as fronteiras e tudo mais, eram exatamente os casamentos, então, o rei Alexandre I, tinha lá o filho dele, João II, que, para manter a paz com o reino da Lombardia, se casava, o filho lá do Alexandre I, acho que eu falei, se casava com a Sílvia, filha do rei do reino do Lado, enfim, essa é uma história muito conhecida, essas alianças através do casamento, o Salomão fez isso, só que assim, a gente pode dizer, cá entre nós, que o Salomão, ele deu uma ligeira exagerada, para ser bem comedido, porque o Salomão, gente, ele teve 700 mulheres, exatamente isso que você ouviu, está na Bíblia, 700 mulheres, e 300 concubinas, que eram meio que esposas também, eram esposas também, só não tinham o mesmo status social, vamos dizer assim, que as esposas, ou seja, mil mulheres, mil mulheres, e cada mulher, por exemplo, uma era do Egito, a outra da Síria, então cada mulher trazia com ela, a sua cultura, a sua língua, a sua religião, os seus deuses, e isso, causou uma confusão, na cabeça, do Salomão, o que aconteceu, olha, o texto de 1º reis, capítulo 11, versículo 4, Sendo já velho, Salomão, suas mulheres, lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração, o coração de Salomão, já não era, de todo fiel, para com, o Senhor, o Senhor seu Deus, como foram de Davi, seu pai, o autor bíblico, ainda faz aqui, uma comparação, entre Davi e Salomão, lembrando que, é importantíssimo, lembrar aqui gente, que o problema, não foram as mulheres, o problema, foi Salomão, Salomão, decidiu fazer aquilo, se casando, com essas 700 mulheres, fazendo aquelas alianças, ao invés, por exemplo, de confiar no Senhor, ao invés, por exemplo, de atender, a orientação, expressa de Deus, para preservar, a adoração, a ele, em Israel, que ele não deveria, se casar, com aquelas mulheres, era o que a lei de Deus, dizia naquela época, então foi Salomão, aqui o texto, fala do que aconteceu, as mulheres vieram, com a sua cultura, com a sua tradição, com as suas religiões, e acabaram pervertendo, o coração de Salomão, mas o que a gente sabe, é que o grande culpado disso, foi o próprio Salomão, o Salomão, tomou essas decisões, e a gente sabe, nós somos responsáveis, pelas decisões, que nós tomamos, então o Salomão, embora, sapientíssimo, como eu falei, agora há pouco, ele, incorre, nesse grande pecado, de se afastar, do Senhor, e na própria continuação, do capítulo 11, a gente vê Deus, trazendo uma sentença dura, sobre Salomão, falando que o reino dele, não permaneceria, grandioso, glorioso, como era, no seu tempo, ou seja, qual é a lição, aqui para a gente, lembrando da propaganda, da Pirelli, potência, gente, não é nada, sem controle, a gente pode ser, muito sábio, muito inteligente, muito capaz, não é, mas isso não é garantia, de que a gente vai fazer, sempre tudo certo, e o contrário, é verdadeiro, também, a gente pode, pelo menos, se ver, não é frágil, é, inconstante, ah, eu não consigo, eu não faço, eu não sei, não é, eu tenho dificuldade, eu tenho medo, eu sou inseguro, eu sou ansioso, isso não é garantia, de que tudo que a gente fizer, vai dar errado, porque, como eu já falei, é Deus quem nos chama, então, a gente não tem que confiar, nos nossos dons, nos nossos talentos, eventuais, na nossa eventual capacidade, a gente precisa confiar em Deus, que capacita, aqueles, a quem, eles chamam, o Salomão não perseverou, em ser fiel, a Deus, e é isso que a gente precisa fazer, ser fiel a Deus, a gente pode até pedir, uma coisa boa para Deus, como o Salomão pediu, sabedoria, mas a gente precisa pedir, a Deus também, a orientação, sobre como usar, essa sabedoria, de como usar, as ferramentas, que ele tem dado, para cada um de nós, a gente vai terminar aqui, não é, já falei bastante, de fato, o rei Salomão, é uma das grandes, personagens, da história bíblica, um rei, extraordinário, a sua história, ela, ela avança, até os dias de hoje, tem filme sobre Salomão, não é, e livro escrito sobre ele, e nessa primeira parte, dos livros, do livro dos reis, a gente tem aí, um vislumbre, da vida desse grande homem, que foi capaz, de coisas extraordinárias, mas também, cometeu grandes pecados, se destaca, na vida dele, e se destaca, na nossa vida também, sempre, a graça, do Senhor, então, vamos orar, para a gente terminar aqui, Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos juntos, obrigado, por esse meio eletrônico, que o Senhor disponibiliza, para que a gente aprenda, através dele, também, a tua palavra, temos voltado, Senhor, gradativamente, aos nossos encontros, presenciais, isso tem alegrado, o nosso coração, mas também, somos gratos, Deus, por podermos, nos encontrar, por aqui, dá, Senhor, para a gente, assim como o Senhor, deu ao Salomão, sabedoria, Pai, para a gente discernir, para a gente aprender, para a gente aplicar, a tua palavra, e a tua vontade, na nossa vida, e afasta, Senhor, afasta os ídolos, do nosso coração, tem misericórdia da gente, Pai, abençoa, os adolescentes, da tua casa, dá uma semana, abençoada, um tempo abençoado, de vida, para a gente, Pai, é a nossa oração, agradecidos, em nome do teu filho, Jesus Cristo, Amém, Senhor, Amém, gente, um beijo, Deus abençoe vocês, dá uma olhada lá, no primeiro livro dos reis, é muito legal, conhecer, essa etapa, importantíssima, da história, do povo de Deus, do povo de Israel, beijo, até semana que vem, viu, fica na paz.